Oi pessoal, bom dia. Estão finalizando aqui a oficina de moto na Feira do Empreendedor. Vamos ter muitas novidades para você que quer abrir uma oficina mecânica que já tem a sua. Venha ver, temos muitas novidades. Temos aqui a informação sobre gestão, informação como você montar sua oficina, e as novas tecnologias e professores especializados que vão estar ajudando vocês. Venham para cá, vamos estar aguardando. Das 10h às 21h até terça-feira. Venha pessoal. Feira do Empreendedor. Sebrae não tem segredo, tem Sebrae.